Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá a situação dos animais de rua aí na sua cidade, no seu bairro? Tem muitos animais por aí? Cachorro virando lixo, gato miando durante a noite, gato entrando no cio, correndo no telhado, perturbando, cachorro latindo, cachorrada na rua. Ali em Apucarã, o número de cães soltos não é maior, só não é maior graças ao trabalho de entidades como o Canil Municipal, porque lá a coisa realmente podia estar fora de controle. Tem algumas ONGs que atuam por lá também, que a gente vai conhecer agora. Ter um cachorro em casa, vamos combinar, que dá trabalho, né? Agora imagina como deve ser a vida da Vanusa. Bom, pra dar conta de tudo, o serviço começa às 5 da manhã. Ela faz parte de um grupo de voluntários chamado ONG Lá. Os bichinhos atendidos foram, em algum momento, vítimas de maus tratos, e cada um deles carrega uma história. Essa daqui, ela foi um canil clandestino que foi estourado aí junto com a polícia civil, né? Tinha mais de 26 cachorros, lá entre pequenininhos assim e cachorros maiores. E essa cachorrinha aqui é uma cachorrinha que ela tem um defeito, a gente não sabe se foi acontecido lá dentro do canil ou se ela já nasceu assim, mas ela era usada como matriz, né? Pra procriar, pra eles poderem vender os cachorrinhos. A organização, que não tem fins lucrativos, recolhe cachorros que foram atropelados, que estão feridos ou sendo maltratados pelos donos. Eles correm atrás de todo o tratamento, da alimentação e higiene, até encontrar alguém que queira adotar. Atualmente, a casa da Vanusa, que é um desses lares temporários, está com 40 animais. Mas nessas idas e vindas, entre resgate e adoções, chegou a ter 130 cachorros. Olha essa história. A Vitória, no mês passado, foi atropelada e foi jogada em uma vala pra morrer ali agonizando. Mas a ONG entrou no caso, resgatou a Vitória, ela fez cirurgia e agora está se recuperando. Parece que não, mas a despesa é alta por aqui. Nos últimos meses, a ONG acumulou uma dívida de 12 mil reais com serviços veterinários. Nada que desanime esses voluntários. Não tem dinheiro que pague, sabe? A satisfação de ver os bichinhos bem, você olhar no olhinho deles e saber que eles estão te agradecendo. É praticamente uma missão, que fica mais difícil a cada dia, porque o número de cães de rua só aumenta. Não é fácil, né? Porque a gente faz, faz, mas sempre aparece mais coisas pra fazer. Mas não importa. A gente vai lutar, a gente vai fazer a nossa parte e com certeza é um tijolinho. Todo mundo ajudando, um tijolinho, um tijolinho, a gente vai fazer uma construção linda e bela na nossa cidade. É, incomoda muita gente, o bicho vira um lixo, mas ele está atrás de comida, ele está na rua porque ele foi abandonado pelo dono. Porque não existe cachorro sem dono, existe dono de cachorro relaxado. Relaxado.